O que eu vou fazer? Estás a gusar. Estás a gusar, mano. Fica aí, bolo. Estão aqui. Lô, deixe-te bloco. Tudo lá. Afro. Faz mal. Os gajos estão todos no B. Mas os gajos ainda querem jogar, mesmo a perder 9-0. Mas claro, 9-0. Só não se preocupa. Continua, Buz. Mata mais um, pelo menos. Vai, Buz. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my. Vão para casa, meu. Não, 10-0 já não é Portugal. Boa, boa.